Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o Governo Agora. As agências do INSS vão permanecer fechadas até 21 de agosto. As unidades da Previdência serão reabertas gradualmente para atendimento presencial no dia 24 de agosto. De acordo com o INSS, as agências que voltarem a funcionar terão horário reduzido e vão seguir as medidas de limpeza e proteção. Enquanto isso, o atendimento segue remoto pelo Meu INSS e pela Central 135. O governo lança hoje uma campanha para mostrar a importância das mulheres rurais do Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro participa do evento. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. O presidente Jair Bolsonaro tem uma quarta-feira movimentada aqui no Palácio do Planalto. Depois de várias reuniões que começaram ainda de manhã, ele participa do lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Vai ser às 4 horas da tarde. Esta é a quinta edição da campanha, que é promovida pela ONU em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A intenção é dar visibilidade ao papel importante das mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes. Mais de 30% dos trabalhadores do campo são mulheres, segundo o Ministério da Agricultura. E em entrevista à nossa equipe, a ministra Tereza Cristina falou sobre a importância das mulheres do campo. Vamos ouvir. É a valorização das mulheres produtoras rurais, que nós temos aí no Brasil todo, mulheres pescadoras, mulheres extrativistas, mulheres que são a rimo nas suas pequenas propriedades familiares, avós, tias, irmãs, enfim, que trabalham com a agropecuária para sustentar as suas famílias. Mulheres que desafiam aí todas essas desigualdades e por tudo isso que elas têm que passar para poder manter as suas famílias e ainda produzir. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em seis municípios dos estados do Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As regiões sofrem com chuvas intensas e inundações e também a seca. Com a situação de emergência, o governo federal vai reforçar a destinação de recursos para auxílio emergencial, assistência e restabelecimento de serviços nessas cidades. Para isso, os municípios devem elaborar um plano de trabalho e encaminhar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A gente fica por aqui. Boa tarde para você e até a próxima.